Música Meu bem, sabe a princesa? Fala comigo, amigo, assim, assim Vira para depois Ganhar meu carinho de mim Se eu aumento a força E você faz em si E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora de sempre me amar Sei que na verdade Carinho só chega a ganhar O dia a dia Mãe nossa Eu pego a você Meu coração Quero ver você Fazer manhã Deixar meu coração Quero ver você Meu bem, sabe a princesa? Música Amém. Amém. Amém.